Mais algum recado? 360 Eu não anunciei? Não devo ter anunciado Provavelmente não anunciei Eu vi na minha mente aqui Meus caros Compartilhem essa live Compartilhem Não fica pra vocês só com esse conhecimento não Compartilha Quem não puder assistir agora, assiste depois Vai ficar gravado no canal Então compartilhem, tá bom? Irmãos, do mal afastado Devemos estar É um aviso Ninguém dá um aviso assim Do mal afastado devemos estar Não, é do mal afastado devemos estar Então a gente já vai começar ele Com o meio forte pra frente Vamos lá? Não vou fazer três tempos Vou fazer o pré-elevário do terceiro E a gente já entra no quarto Tá bom? Não vou fazer o pré-elevário do terceiro 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 Isso Irmãos, um detalhe que eu queria chamar a atenção Percebe? Quando eu quero uma coisa assim mais Um som mais Mais preenchido Eu faço gestos arredondados Tá? Quando a gente está no piano, por exemplo Quando eu vou para o coro Nesse firme sejamos Eu faço um gesto mais Mais pontudo Vamos dizer assim, tá? Porque eu quero que eles articulem mais Perceberam? Enquanto que na estrofa a gente faz Mais arredondado Reparem nisso agora, tá? Quem não reparou, repare A CIDADE NO BRASIL Amém. Isso. Perceberam? Isso é fazer mais do que está escrito no inário. Estão inventando coisas? Não. Não estamos inventando nada. Mas a gente está fazendo mais do que tocar nota afinada, tocar no tempo, respirar no lugar certo, respeitar a velocidade, fazer dinâmica.